O tempo é muito curto 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 Os pastorinhos que ficarão conhecidos Pelos pastorinhos de Fátima Francisco, Marto, Jacinta Marto e Lúcia dos Santos Nesta altura, esta fotografia é de outubro de 1917 Já não existia a zinheira não por ter sido levada pela mão cruel, isto é um dos mitos de Fátima mas porque os peregrinos, que eu chamo normalmente de protoperegrinos que naquele ano já se dirigiram à covadeiria levaram à azinheira ramo a ramo para prolongarem a experiência do lugar e portanto levarem consigo uma recordação do sagrado é por indicação, e eu costumo dizer que é uma encomenda celeste como há várias ao longo da história de Portugal portanto um voto divino, se quisermos uma manifestação divina que pretende ali que se construa uma arquitetura eu costumo dizer que a primeira disciplina artística a aparecer em Fátima é de facto a arquitetura e é por mandato celeste segundo os videntes é a própria Virgem Maria que pede que se construa uma capela em sua honra portanto estamos perante um programa de encomenda que é reportado ao divino, como acabo de dizer e que pede uma capela em honra da Senhora do Rosário a autoridade eclesiástica, isto é outro mito de Fátima seria depois um outro seminário, os mitos de Fátima não é tanto a autoridade eclesiástica que aqui influencia a construção nós conhecemos documentação de populares a pedirem insistentemente ao parco que se construa essa tal capela de tal maneira que ela só data de 1919 isto é, dois anos depois das aparições da Cova da Iria é uma capela, como vêem, não é traçada num gabinete de arquitetura estamos perante uma traça vernacular, popular um telhado de duas águas, telha marcelhesa com a ornamentação tipicamente popular também apenas uma entrada na sua fachada o que virá a trazer consequências para a vivência daquele lugar é nesta capela que se celebra já uma missa campal já muito posteriormente já depois autorizada pelo bispo já de facto com os anos, em anos mais à frente apenas mostra esta fotografia porque nos elucida sobre a pequenez daquela capela em relação à escala que Fátima começa a atingir desde a primeira hora portanto, estas escalas que estamos habituados a ver em Fátima e que não é assim tão habitual vermos no panorama religioso do mundo e isto é a questão que os portugueses nunca mais entendam começa logo nos anos 20 e não apenas com a questão dos papas com os papas aparece a internacionalização é uma outra conversa mas aqui fica muito claro que a escala de Fátima é muito mais do que aquelas pessoas que conseguem habitar uma pequena ermida no lugar da cova da Iria esta aguarela de que me sirvo mostra como aquela capela foi atacada em 1922 por uma, isso está documentado por de facto agentes ligados enfim, à zona de pensamento republicano mais, diria, radical não é? mais radical que leva, de facto, a um atentado à bomba há quatro, penso que cinco bombas quatro explodem uma não chegou a explodir e que destelha uma capela da maneira que aqui aparece e aqui vemos documentada nesta fotografia de 1922 estamos em março de 1922 para esta capela vão ser feitos vários projetos porque quando a Igreja Católica por ação do Bispo da época D. José Alves Correia da Silva entende olhar para Fátima em ordem a poder disciplinar as multidões que ali se dirigem e quando digo disciplinar uso a expressão quer no sentido mais puro da palavra quer no sentido mais programático da palavra se quisermos quando a Igreja sente necessidade de disciplinar as multidões que ali se dirigem à covadeiria parece haver algum desconforto com a tacanhez desculpem a expressão com a vulgaridade desta ermida popular que não estava provavelmente com a dignidade que a hierarquia provavelmente acharia oportuna para o lugar e é aí que aparecem os vários projetos que ao longo do tempo vão ser feitos para o lugar da Capelinha das Aparições que é tido no pensamento de Fátima como o coração do santuário que se vai desenvolver à volta do lugar específico da aparição são vários projetos alguns de traça já erudita todos eles já traça erudita que vão fazer desta pequena ermida aquilo que hoje se passa no santuário da covadeiria e que tentarei explicar numa forma muito muito rápida provavelmente à velocidade do metro o reino nosso do metro inicial que eu criticava mas é esse que vamos apanhar bem é Gerardo Svan Krika num professor da escola industrial do Porto que se deve o primeiro traçado erudito para o santuário de Fátima e a história da arte isso aprendi com os meus mestres que aqui invoco sempre com muito empenho a história da arte faz-se não apenas dos edifícios construídos mas também dos projetos que deixaram de se fazer porque eles revelam-nos muito do pensamento das pessoas que estão a agir naquele lugar e naquele tempo e aquilo que vemos aqui é precisamente um projeto assinado por este professor que é chamado pelo bispo a ir fazer a edificação do santuário nascente e aqui vemos claramente um projeto de traça erudita vinculado à arte defendida nessa época nós estamos nos anos 20 e em Portugal até aos anos 50 quer queiramos quer não nós estamos dentro do quadro da arquitetura revivalista isto é de uma arquitetura que ainda faz prolongar o século XIX essa ideia de romantismo até a meados do século XX há depois alguns edifícios que vão rasgar os horizontes mas por exemplo La Salette em Oliveira das Meias é já destas décadas e está a ser construída no neogótico portanto é esta a ideia de arquitetura e sobretudo de arquitetura religiosa que durante toda a primeira metade do século XX existe no Portugal que conhecemos aqui vemos precisamente uma arquitetura provavelmente podemos classificá-la de um neornascença que vai buscar o tema da planta centrada precisamente para pontuar para dizer qual é o lugar mais importante quem conhece a história da arquitetura da humanidade sabe que a planta centrada é sempre usada nos lugares consagrados à comemoração isto é o lugar da tubulação São Pedro do Vaticano começa por ser uma arquitetura centrada e depois no Renascimento vai ser uma arquitetura centrada depois é que vai ser prolongada aquela o Santo Sepulcro em Jerusalém e por aí fora os lugares da comemoração ou os lugares dos Martíria dos enterramentos ou os Batistérios que são também normalmente planta centrada é o lugar da comemoração da entrada do fiel na igreja na comunidade esta planta não vai passar disso mesmo de uma planta de alçados desenhados em papel e vai depois ser glosada ao longo das várias épocas mas sempre em a degladear-se com aquela ermida popular que vai resistir e resistir e resistir e nunca vai ceder à tentação da hierarquia para ser transformada numa arquitetura erudita este é um novo plano já de um outro arquiteto João Antunes é um arquiteto da Câmara de Lisboa que é chamado também a fazer obra no Santuário de Fátima mais uma vez estamos no plano centrado agora aqui numa planta quadrangular com uma cúpula como vemos para assinalar o lugar das aparições e também não vai passar do papel para dizer de forma rápida este é já um projeto do arquiteto António Lino António Lino é um dos grandes arquitetos do Portugal contemporâneo a ele se deve o fecho da obra de Santa Ingrácia que tinha começado no século XVIII por exemplo e para esta capela foi inclusivamente feito este retábulo por Jorge Barradas que nunca chegou a ser aplicado esteve montado no ateliê do autor conhecemos a documentação que diz ao reitor do santuário para ir lá ver o retábulo o retábulo vai para o santuário e nunca saiu da caixa porque a arquitetura não foi feita e o retábulo não cabe na capelinha das aparições na tal capela vernacular que ainda hoje se mantém um outro exercício eu vou passá-los à frente um outro que anda sobretudo lá à volta do tema como é que os peregrinos podem ter acesso à capela das aparições e este deambulatório que se cria aqui é também um tema da arquitetura religiosa como sabemos sobretudo dessa arquitetura que pretende levar o fiel ao lugar da comemoração eu insisto nesta questão porque é isto que nos dá a chave de leitura para o enquadramento atual como vêem aqui os vários percursos que saem deste projeto e é já nos anos 80 com a preparação da que não se esperava mas podemos da tala da visita do Papa João Paulo II ao santuário de Fátima portanto é nos anos no princípio dos anos 80 que o santuário está em reformulação e é daí que nasce esta pequena esta intervenção do arquiteto José Carlos Loureiro de um gabinete do Porto que vai fazer da capelinha das aparições aquilo que do meu ponto de vista é de facto uma das grandes um dos grandes exercícios da arquitetura contemporânea em Portugal o arquiteto vai olhar para a capela das aparições vai interpretá-la naquilo que ela é isto é a relíquia mandada a fazer pela Virgem Maria e vai colocar-lhe um grande alpendre construído de alvenaria obviamente e que vai retomar a ideia ancestral do chamado palio processional ou do céu se quisermos que é a estratégia cénica que na igreja católica e noutras religiões isto é uma questão que já vem do Médio Oriente e das religiões da Mesopotâmia que é a estratégia cénica para dizer onde está aquilo que é importante se estão habituados a ver processões ainda hoje sabemos que o palio é levado para mostrar o lugar do Santíssimo Sacramento a hóstia consagrada que se leva na custódia ou do Santo Lenho a relíquia que se leva nessa procissão este exercício que vemos aqui é precisamente o exercício do palio processional que ali está estancado obviamente e faz da capela das aparições uma espécie transforma-se este conjunto numa espécie de guarda-joias da relíquia mais preciosa que o santuário mantém e que aliás não é e que transforma esta capela deixa de ser arquitetura como sabem há três dimensões na arquitetura aliás a pintura tem duas dimensões a altura e a largura a escultura acrescenta a profundidade três dimensões a arquitetura tem uma outra dimensão uma quarta dimensão estudada pelos teóricos da arquitetura lembro aqui por exemplo Bruno Zevi que diz que a quarta dimensão da arquitetura é o tempo o tempo que percorremos quando passamos à arquitetura ou o tempo da habitação estarmos debaixo da arquitetura nesta construção esta capela deixou de ter essa quarta dimensão ela deixa de estar acessível e passa a ser uma espécie de escultura só se pode ver na tridimensionalidade e não pode ser habitada isto é fundamental para entendermos este exercício que não é a primeira vez que se faz na história da humanidade por exemplo se formos a Assis vemos que aquela ermida ligada à história muito importante esta ermida de São Francisco foi transformada também nessa tridimensionalidade embora aqui se possa visitar lá por dentro é sempre só para evitar o orador não é para que o que o exemplo não seja completamente perfeito mas para dizer que esta ermida foi depois absorvida ou soldinizada se quisermos por esta grande basílica que é construída na porciúncula em Assis passo à frente senão não chego às outras construções já estamos agora saímos dos Olivais vamos para outra estação de metro e esta estação de metro iria propor que a fizéssemos também de forma rápida apenas a acompanharem o raciocínio depois deixarei para as perguntas que entenderam o santuário que está em desenvolvimento nos anos 20 é um santuário como dizia há pouco de cariz oitocentista a estética que está na mente do aliás no oitocentismo que até pode ser recuado ao século XVIII se quisermos aquilo que estava na mente do bispo Dom José era construir um grande templo que desse para a pregação e chegava-se a esse grande templo esta basílica que depois virá a ser a basílica de Nossa Senhora do Rosário através de um percurso temático feito por 14 capelas que eu estou aqui a apontar são estes quadradinhos e que eram dedicadas a cada um dos mistérios do Rosário isto é estamos perante um santuário tipicamente oitocentista aliás se quisermos um santuário tipicamente barroco quem conhece o lugar antes da intervenção dos anos 50 percebe que inclusivamente estamos quase na filosofia do Sacro Monte como vemos em Santa Luzia ou como vemos noutros lugares do país em que há um templo maior no cimo de um escadório e depois no cimo de um monte e esse monte é disciplinado pela arquitetura barra urbanismo com um escadório temático temático com capelas de um lado e do outro era isso que se pretendia fazer em Fátima e que se começou a fazer em Fátima mas que depois foi abandonado a Basílica principal tem este traçado neo-barroco a linguagem do barroco não é estranha aqui a estes homens que nos inícios do século XX olhavam para a arquitetura da igreja e viam nela dois grandes períodos importantes o gótico românico e o gótico portanto a arquitetura medieval das raízes do cristianismo em Portugal e depois o triunfo da igreja no século XVIII com o barroco portanto não é de estranhar que se use a linguagem do neo-barroco e convém completamente passar à pedra ipsis não é verbis mas aqui ipsis imagem não é? através de um desenhador isínio que é este Van Kriken e apenas para mostrar que Portugal está de facto ainda dentro desta lógica dos revivalismos é isto que vai aparecer ainda também influenciado por esse grande santuário da idade contemporânea que é o Santuário de Lourdes e que influenciou Fátima em vários aspectos não apenas na questão arquitetónica embora aqui estejamos perante o neobótico segundo os teóricos de França desta época um neogótico mais puro do que o próprio gótico é assim que alguns se referem a esta construção de Lourdes mas sim um neobarroco como há pouco explicava isto é Lourdes e agora passo a comparação com Fátima porque é que esta torre é tão grande? também gosto de dar uma nota sobre isto porque a tradição da peregrinação a Fátima é a peregrinação dos caminheiros dos peregrinos a pé e que desde muito cedo precisam desse alento para chegar ao fim do seu percurso e portanto esta torre imensa que a historiografia artística nunca entendeu e sempre criticou tem uma funcionalidade muito clara relacionada com o caminho da peregrinação portanto uma espécie de farol eu nunca fiz a peregrinação a pé a Fátima mas imagino e já tenho perguntado o que é que sente o peregrino quando a quilómetros de distância já consegue alcançar esta torre que vemos aqui passo então a ilustrar aquilo que dizia com esta lógica do santuário barroco portanto nós aqui estamos em Braga o Bom Jesus de Braga aqui o Salmeiro e era este tipo de santuário que estava a ser pensado para Fátima chega mesmo a haver já mecenas para patrocinar uma das capelas isso está documentado depois abandonou-se é por exemplo Santo António dos Olivais em Coimbra também tem depois há aquela encenação toda do barroco num sítio mais exuberante outros sítios menos eu trago aqui o Santo António dos Olivais menos exuberante ou por exemplo a Senhora da Encarnação em Leiria são estes percursos que levam ao Senhora do Castelo em Mangualde e era isto que estava pensado para Fátima que depois não vem a acontecer porque nos anos 50 há intervenção no lugar de um dos arquitetos mais importantes do país chamado Cotinel e Telmo Cotinel e Telmo é um homem que provavelmente já ouviram falar por muitas outras áreas foi um grande cenógrafo foi sobretudo um grande cenógrafo um homem que trabalha a imagem com uma monumentalidade de escala como pouco aparece em Portugal estando conotado com o Estado Novo é um homem difícil de se estudar como sabemos enquanto não passarem alguns anos de todo o modo não é por estar conotado com o Estado Novo que achava de ser bom ou mau arquiteto isso não tem nada a ver não devemos misturar águas o que acontece aqui é que o Cotinel e Telmo que é o homem responsável pela cenografia da cidade universitária em Coimbra por exemplo o homem da exposição do mundo português ele vai olhar para Fátima e vai perceber o que é a essência de Fátima e Fátima é de facto esse grande oceano onde desagoam todos aqueles rios de pessoas que em maio e sobretudo em maio e em outubro caminham para Fátima e não saem de lá sem celebrarem a sua fé de forma comunitária aquilo que vai acontecer é o traçado de uma praça de uma esplanada com esta monumentalidade que conhecemos em Fátima e que ainda hoje continua a espantar os grandes urbanistas do mundo foi preciso minha orientadora de tese chamar um grande especialista em urbanismo para eu perceber isto portanto eu também ainda não tinha percebido que estava a trabalhar numa praça que é de facto uma das praças mais bem traçadas do mundo e que vai regularizar o recinto que era como veem desta natureza e vai proporcionar este tipo de praça fechada de todos os lados como vemos aqui pois pela colunata do arquiteto António Lino e vai transformar Fátima naquele grande deserto espiritual nos dias de pouca afluência e nos dias de grande afluência naquela massa de pessoas reunidas como não se vê com muita frequência no século XX portanto esta é a planta de regularização do recinto do arquiteto Cotinelo e Telmo havia aqui umas alterações que depois não uma proposta depois não veio a ser feita mas que passava por uma escadaria monumental típica do pensamento do Cotinelo e Telmo estas colunatas de um lado e do outro ajudam a fechar essa praça e sobre as colunatas colocam-se santos ligados ao culto mariano não tenho tempo agora de explicar apenas gostava de dizer não sei se tenho aqui ampliado apenas gostava de dizer que algumas destas esculturas são feitas pelos melhores artistas daquele tempo isto é Fátima até aos anos 50 tem uma linguagem ligada ao século XIX nos anos 50 acerta o passo com a modernidade daquela época obviamente e portanto vemos os melhores escultores do Estado Novo a trabalharem em Fátima de facto estamos a falar de Álvaro de Brede Leopoldo de Almeida estamos a falar de António Duarte estamos a falar do Cotinelo e Telmo na parte da arquitetura estamos a falar no António Lino no Lino António depois na questão dos mosaicos que estão ali por baixo da polonata mais adiante e avanço na cronologia estamos já nos anos 70 mais adiante vemos ainda alguns projetos que pretenderam cobrir uma grande parte daquela assembleia para lhes proporcionar melhores condições de celebração este projeto não chegou a ser feito seria um projeto muito intrusivo como vêem e por isso não foi levado por diante e estamos já no período dos anos 80 onde na minha opinião Fátima já deixa a linguagem do chamado Arte do Estado Novo ou Arquitetura Estado Novista para entrar numa linguagem já pós-modernista embora os arquitetos como sabem não gostam de rótulos e o José Carlos Loureiro não aceita o rótulo de pós-modernismo portanto isso é com ele não tenho nada a ver com o assunto o historiador de Arte engavetam conforme acham e depois enfim já tratámos este tema não vou agora estar o que é que eu gostava de dizer aqui é que nos anos nos finales dos anos 70 Fátima começa a fazer concursos nacionais para a sua organização artística e estes concursos nacionais do qual sai vencedor este gabinete galpe de José Carlos Loureiro e de Pádua Ramos concorre com o gabinete do Tomás Taveira do Braula Reis do Diogo Lino Pimentel do Rui Atouguia João Vasconcelos Esteves portanto são os melhores gabinetes do país que estão a concorrer também para fazer a obra em Fátima e daí resultam estes projetos que não vêm a acontecer e que depois um dia veremos com mais calma e daí resulta depois mais à frente uma série de equipamentos como é este centro pastoral Paulo VI que serve para as grandes reuniões não apenas do santuário desses congressos que ainda há bocadinho o professor José Eduardo Franco falava mas até da própria igreja em Portugal que começa a reunir em Fátima de uma forma muito contínua também é desta época que nasce o lugar para obras de arte dos melhores autores daquele tempo isto é junta-se nos anos 80 em Fátima uma pleide de artistas como não se vê assim de uma forma muito habitual em outros lugares e apenas trago aqui uma ata de uma reunião para o estudo de diversas obras de arte e vejam os nomes Júlio Rezende Lagoa Henriques Gustavo Bastos Sá Nogueira Maria Irene Vilar José Rodrigues Lemir de Carvalho por aí fora e outros que não estão graças a Costa Cabral que não pôde estar presente está ali na ata e aqui o elenco dos artistas com as peças que lhe foram destinadas e os preços que ainda tapo porque não é passado o tempo de os conhecermos o que é que vemos então nos anos 80 em Fátima tal como nos anos 50 havíamos os melhores artistas a trabalharem em Fátima nos anos 80 tornamos a ver esses portanto os professores das belas artes em Lisboa e no Porto reúnem-se em Fátima para discutirem arte sacra e fazerem para ali obra esta peça é do Lago Henriques o autor do sei lá tantas obras fomos ao Chiado à Brasileira não é? lá está o o Fernando Pessoa e fomos enfim eu não vou agora estar a elencar Eduardo e linguagens já agora também devo dizer linguagens que provavelmente a igreja em Portugal nunca experimentou e que em Fátima vai experimentar até inclusivamente a linguagem do abstracionismo que na relação com a igreja não é uma relação pacífica a linguagem abstrata a igreja gosta sempre muito mais da relação com a figura com a figuração como sabem enfim isto é uma obra de Emília Nadal aqui uma cruz do arquiteto Corsepios Graça Costa Cabral Gustavo Bastos José Rodrigues Irene Vilar Júlio Rezende Rolando Sá Nogueira Zulmir de Carvalho e chegamos ao ano 2000 eu passo já agora muito rapidamente esta peça que marcou aquela época do ano 2000 porque é uma nova época para Fátima precisamente porque é neste ano que se vai fazer este presépio para comemorar os dois mil anos da encarnação do verbo os dois mil anos do cristianismo se quisermos de José Aurelio e com a beatificação dos videntes mais novos Francisco e Jacinta abre-se também um novo tema que vou deixar para o final que é o tema da iconografia isto é Fátima como lugar de uma nova iconografia a partir não apenas da representação da Virgem de Fátima mas também a partir de novos santos que ali geram novos tipos de representação e assim nasce esta peça de Clara Meneres e esta de José Rodrigues para os túmulos dos videntes e no recinto de oração estas duas outras de Graça Costa Cabral inspiradas numa fotografia antiga eu não tenho tempo aqui de mostrar aproximamos do ano 2007 ano da inauguração desta Basílica Nova Basílica dedicada à Santíssima Trindade e que não vem pôr em causa digo antes desta maneira aquela grande praça que o arquiteto Cotinel e Telmo tinha feito delimitada de todos os lados menos de um é a chamada Praça Barroca se formos a Versalhe é isto que temos em que um dos lados fica delimitado apenas pelo horizonte pelo infinito esta Basílica podia ter posto isso em risco e num certo ponto devemos achar que sim mas o facto das suas duas grandes vigas alinharem com este traçado que vemos aqui e que marca os percursos processionais do lugar quem conhece a paisagem ritual de Fátima sabe o que estou a falar faz com que esta praça não se encontre fechada mas continua a prolongar-se nesse horizonte que é o firmamento é nesta Basílica que se inaugura agora um capítulo novo o concurso já não era nacional mas era internacional e portanto os gabinetes convidados a intervirem no concurso já foram gabinetes internacionais esta obra é feita por um arquiteto grego Alexandros Tombasis que vai chamar também autores de primeira água para não apenas do país embora não os tenha posto de lado mas também artistas enfim de gabarito internacional como é o caso de Robert Chade com esta cruz alta mas por exemplo esta porta é feita por Pedro Calapês um autor português pintor português esta interpretação de um tema antigo na igreja que é o tema do vitral mas aqui uma serigrafia monocromática se quisermos e depois várias obras que aparecem neste complexo que leva também a marca do arquiteto Cisa Vieira na Galiléia dos Apóstolos Pedro e Paulo e assim passo à última parte daquilo que gostava de dizer que é só estou a tentar cumprir um programa está muito bem a última parte que me foi pedida é a iconografia que nasce em Fátima isto é Fátima para além de ser lugar da arte construída ao serviço de uma determinada ideia e o ponto de contacto entre tudo aquilo que eu estive a dizer é a questão do acolhimento ao peregrino e da sua vivência ritualizada da fé e eu costumo dizer que a arte é não apenas cenário para a celebração mas também protagonista porque muitas das vezes um caminho que é traçado de uma determinada maneira influencia a forma de viver o espaço e a forma de interpretar o espaço como há bocadinho víamos na capelinha das aparições penso que terei conseguido transmitir essa questão mas há uma outra realidade artística em Fátima que é o facto deste topos deste lugar se constituir topos de uma nova iconografia de uma nova representação não é muito comum na história da humanidade termos o lugar onde se inventou a representação de um determinado tipo iconográfico pois em Fátima aparece portanto até 1917 não existia Nossa Senhora de Fátima obviamente e as os agentes da época sentiram necessidade de transpor para a escultura esta nova titulatura da Virgem de Fátima é uma história muito comprida igualmente interessante na minha opinião que eu não vou ter tempo obviamente de aqui aprofundar mas gostava de dizer que esta peça é um dos íconos mais importantes do catolicismo atual do ponto de vista psicológico é uma das peças mais fortes do catolicismo atual posso dizer por exemplo isto mete-se com várias medidas e ainda bem que a plateia é interdisciplinar é o que mais dá gozo de fazer em ciência aqueles que estudarem tem a importância das tatuagens no corpo humano não sei se verá aqui alguém mas é um campo de estudo há onde reparar que isto está estudado que acima da senhora de Fátima ainda está a senhora de Guadalupe também tem uns séculos de avanço mas é um já é um dos íconos mais tatuados no corpo das pessoas o que é apenas um indicador não é mais do que isso mas é um indicador em 1917 não há a representação escultórica da Virgem de Fátima mas logo no dia 13 de outubro de 1917 o chamado dia do milagre do sol na covadeiria distribui-se uma pajela com a legenda Nossa Senhora da Paz Regina Paz e Zora Pronobis Recordação da Fátima distribui-se por a ação de um devoto um leigo e portanto mais uma vez aquela questão que são os padres a promover Fátima mais um lito precisa de ser enfim crivado há padres que promoviam Fátima é verdade e há outros que bem diziam mal dela também nessa época e combatiam ativamente portanto é preciso cruzar as fontes e perceber o que é que se passou mas o que se passa também é uma importância da mão laical em Fátima nesta época que tem que toma aquele lugar como quase como é que é dizer como bandeira de que Deus existe na sua vida nas suas vidas e portanto acham muito importante promover aquilo que se está ali a passar e é nesse contexto que aparece um devoto de Torres Novas Gilberto Fernandes dos Santos que em 13 do 10 de 1917 já está a dar uma pagela com uma representação mariana que vai buscar a sedeleiria é esta peça que vemos aqui que está no transepto da sedeleiria uma imaculada conceição e faz uma fotomontagem não com photoshop é uma fotogravura não é? uma montagem para encenar as aparições até se esquece de pôr lá um dos pastorinhos depois há uma outra versão que tem lá isto é muito interessante a história de Fátima mesmo nos jornais eles são sempre tratados por pastorinhas o Francisco é quase sempre ignorado há ali enfim forma rápida quem são os intervenientes na construção desta iconografia é este Gilberto Fernandes dos Santos que em 17 já está a dar aquela pagela e que em 1919 vai querer oferecer uma imagem para a capela que estava recém construída portanto aquela capela que há pouco víamos ele apoia-se não na vidente Lúcia que é outro mito de Fátima que a imagem foi construída com as indicações da irmã Lúcia sim mas de via indireta quem está dentro desse assunto é Emmanuel Dunos Formigão que é um padre que interroga os videntes e esse sim está possuidor das informações que os videntes lhe passam e que ele vai passar portanto se quisermos é o iconógrafo ou o apoio à criação artística e depois este vai à Casa Fanzeres em Braga encomendar a imagem que por sua vez a dá a fazer a um escultor santeiro do norte do país José Ferreira Tedi a história é muito comprida ele vem aqui a Lisboa à procura de uma imagem as casas de Santos de Lisboa não tinham nenhuma que pudesse servir a descrição vou passar toda essa história apenas para dizer que é esta a escultura que vem a ser feita tem um arquétipo estou a usar a linguagem da iconografia peço desculpa por o fazer tem um arquétipo esse arquétipo está num catálogo porque era assim que se trabalhava na época nestas casas portanto vai à casa encomendar uma imagem é uma digamos assim é uma titulatura nova não existe nos catálogos mas há lá um catálogo folhei-se o catálogo à procura daquela que está mais parecida com a descrição achou-se que seria esta o número 47 deste catálogo da Casa Estrela um catálogo editado por uma casa do Porto e que estava nessa e portanto é a partir desta imagem da Senhora da Lapa que é feita a Senhora de Fátima se quisermos esta é o arquétipo deste tipo iconográfico as semelhanças são várias como veem eu vou passá-las à frente e com muita pena porque não posso dizer tantas coisas que gostava esta Senhora da Lapa existe mesmo e já se encontrou numa igreja em Portugal está na igreja está em Ponte de Lima ao culto e está datada de 1908 portanto não admira que estivesse já no catálogo que há pouco víamos esta peça que vemos aqui policromada ali a preto e branco como damos conta enfim tem umas diferenças que não interessava ficarem na iconografia de Fátima porque não havia referência àquele menino e aos anjos portanto simplifica-se para a nuvem e daqui do tipo que é depois a figura da Senhora de Fátima há onde surgir dois subtipos e surgem porque agora abreviando a história surgem porque o tipo iconográfico da Senhora de Fátima começa a ser cada vez mais escultórico de tal forma que a própria evidente Lúcia portanto quando começa a ser replicado e interpretado pelos vários escultores a própria Lúcia sente-se desconfortável e terá mesmo feito constar que a Virgem de Fátima não trazia tantos balandraus não estava as suas vestes não eram tão complicadas isto também tem a ver com a própria imagem que se quer criar da mensagem de Fátima uma mensagem muito dura muito hierática e portanto as vestes da Virgem estavam barroquisadas se quisermos usar um termo da história da arte isto é mesmo uma carta da Lúcia a falar desse tema não vou alongar-me o que ela diz é que se ela soubesse pintar ainda que nunca conseguisse fazer tal como a tinha visto poria só um fim dourado na borda do manto estou a simplificar esta carta que Lúcia escreve a D. Géus Correia da Silva o que é que estamos a perceber? que nos estamos a aproximar do subtipo iconográfico ela chega mesmo a dizer que não tinha tantos balandraus não sei se conhecem a expressão balandrau é uma opa de confraria daquelas largas chega mesmo a vestir uma aluna de um colégio como a aparição isto era muito importante para os autores nós rimos-nos mas isto é fundamental para fixar as iconografias e surgem então dois subtipos a chamada Virgem Peregrina e o Imaculado Coração de Maria que tem a ver depois com uma das temáticas mais fortes de fato e-me que aqui não vou esplanar se tiverem depois curiosidade pronto ao vosso professor que ele sabe muito desta matéria a Virgem Peregrina nasce em 1947 e como vê é uma escultura muito mais simplificada do que aquela que víamos há pouco com o tal fiinho dourado na orla do manto e o Imaculado Coração de Maria esta é a Lúcia ainda do Ruteia ela começa por ser do Ruteia e depois é que é carmelita que depois vai fazer então aparecer o Imaculado Coração de Maria nessa época ainda chamado Sagrado Coração de Maria que se venera no Carmel de Fátima esta escultura do mesmo autor esta escultura e a Virgem Peregrina essas sim já foram feitas segundo indicação direta da Lúcia já se pode dizer isso a primeira por via indireta como há bocadinho dizia para terminar diria que este modelo feito por um santeiro e muito depreciado pela história da arte pelas razões que são óbvias de entender é muito menos frágil do que aquilo que se pensa isto é é muito mais inspirador e muito mais gerador de obra de arte do que aquilo que se pensa e isto é também um valor que não está associado a Fátima normalmente desta escultura nasceram uma genealogia artística como temos poucos exemplos em Portugal a começar pela escultura de Teixeira muitas das vezes por colagem outras vezes por afastamento do tema e isto também é um tema interessante a começar por esta 1931 feita por António Teixeira Lopes um autor de primeira água que obviamente em 1920 não estaria disponível para trabalhar para Fátima porque as aparições não estavam dadas como dignas de crédito em 1920 que é a altura da encomenda da imagem só um santeiro que não tem pergaminhos a perder do ponto de vista académico é que pode trabalhar para Fátima e nós temos que ter isto temos que cruzar a cronologia e tentar perceber a arte dentro daquilo que é a história e gostava daqui de deixar claro que esta escultura não foi a concurso com a do José Ferreira Tadim que é uma não sei se já alguém ouviu essa versão é mais um mito sobre Fátima qual é o mito vou dizê-lo aqui de forma breve os padres são os ignorantes a igreja é ignorante fizeram um concurso para a imagem da senhora de Fátima em 1920 estão a ver não é um concurso e chamaram o santeiro e chamaram o autor o António Teixeira Lopes e como são ignorantes escolheram a do santeiro isto é completamente absurdo já foi dito em bons programas de televisão ditos culturais e por pessoas muito mais importantes que eu acredito portanto gostava de percebêssemos que as coisas não são a preta e branca em Fátima e só a cronologia nos faz afastar uma é de 1920 e outra é de 1931 as aparições são dadas com medidas de crédito em 1930 portanto o António Teixeira Lopes é um dos primeiros autores de primeira água a trabalhar o tema de Fátima mas não é o primeiro nós já vamos ver teve alguma dificuldade de absorção mas teve ainda este azulejo feito a partir daquela imagem portanto há aqui uma certa difusão popular desta escultura tinha uma estrela na cabeça como vemos aqui que interessante perdeu nós nunca encontramos esta estrela no Museu do Santuário vamos agora assim de forma rápida percorrer uma galeria eu tenho o sonho de fazer uma exposição com as melhores obras de arte feitas com o tema da Senhora de Fátima eu já a fiz num livro agora falta fazê-la fisicamente que obra juntaria uma exposição sobre os artistas e a Virgem de Fátima nessa exposição estaria José da Almada Negreiro já ouviram falar certamente com o vitral da Igreja de Fátima aqui em Lisboa de 1938 estaria também o Teixeira Lopes de 1931 o Leopoldo da Almeida e reparem que umas afastam-se do modelo criado em 1920 mas outras nem por isso e seguem o modelo quanto mais se afastarem mais o artista estará condenado ao fracasso isso está mais do que visto portanto quanto mais se aproximar mais os devotos se identificam com aquela com aquela escultura esta de António Costa de 1938 também é que está no cimo da fachada da Igreja de Fátima na Avenida de Berna como todos saberão esta do Canto da Maia aqui já muito próxima da Virgem Peregrina lembram-se do Imaculado Coração de Maria que tem aqui como uma espécie de medalha depois esta de Leopoldo da Almeida no Cristo Rei e feita também para Santo Eugénio em Roma uma igreja também importante que não posso contar aqui a história Leopoldo da Almeida em 1953 para o Seminário dos Olivais Maria Amélia Carvalheira da Silva Domingos Soares Branco Salvador Baratafeio novamente Carvalheira da Silva com outro tipo de representação da Virgem de Fátima Álvaro de Bré esta é uma escultura que está na Igreja de São Domingos ali na Baixa de Lisboa convido-a a entrar e fazer o exercício esta escultura é uma das mais belas peças da Senhora de Fátima está num altar lateral num retabo lateral e depois ao fundo há uma escultura de Santeiro da Virgem de Fátima em qual é que acham que estão as velas? pois é obviamente nesta última que estou a dizer mas vejam o exercício muitas das pessoas nem notam que é de facto uma representação da Virgem de Fátima esta aqui de Manuel Cabral já dos anos 60 Irene Vilares Luísa Leite João de Sousa Araújo Luís Cunha Clara Meneres Peter Procop e aqui o Nuno de Siqueira no Azulejo que já víamos há pouco aqui a Virgem de Fátima com os pastorinhos numa das últimas representações do Santuário de Rupnik e esta escultura também da Nova Basílica com a interpretação do Imaculado Coração de Maria e que eu não vou poder analisar passa-se de forma muito, muito rápida e esta é uma das últimas que se fez está no Santuário de Cristo Rei e que é também a iconografia da Virgem de Fátima que atira com o Rosário assim desta forma desenvolta para terminar o tema da iconografia em Fátima é muito mais rico do que o tema da fixação do título da Virgem de Fátima passa também pelos temas de Fátima por exemplo a visão do Inferno foi interpretada por Salvador Dalí a visão do Inferno que aquelas três crianças afirmaram terem visto em Fátima foi objeto de interpretação artística de Salvador Dalí como vemos aqui ou também os próprios videntes que têm a sua fixação plástica e que não vou demorar nela o Anjo de Fátima com várias interpretações que agora não vou poder aqui alongar e assim chegamos ao final desta viagem que foi mais comprida do que eu desejava inicialmente e por isso peço desculpa e agradeço a vossa atenção e agradeço